Kala, feliz dia dos namorados pra gente, tudo que bom pra gente, nosso primeiro dia dos namorados juntas, te amo muitão, pra caramba. Ah, não sei mais o que falar, nós temos 500 amigos aqui, então sei que eu te amo, pra caramba, e que isso tem que dar certo, nós estamos banning, mas isso vai dar certo, de verdade.